Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa sétima aula de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema a ser desenvolvido nesta aula é os três poderes. Nós iremos estar aprofundando e conhecendo os três poderes para uma melhor compreensão de Geografia. Temos aqui uma imagem que traz um resumo desta aula. Vamos iniciar com um resumo e depois a gente vai aprofundar cada um desses itens. Temos os três poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo. O Legislativo é quem elabora as leis. O Judiciário é quem aplica as leis e o Executivo é quem administra. Mais uma vez, Legislativo eu elaboro as leis, Judiciário eu aplico as leis e Executivo eu administro. Cada um tem um objetivo, uma ação. Separação dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. De onde surgiu a separação de poderes? Ao longo da história, diversos autores falaram sobre a corrente tripartite, separação do governo em três, sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra, A Política, que contempla a assistência de três órgãos, separados a quem cabiam as decisões do Estado. Eram eles o poder deliberativo e o poder executivo e o poder judiciário. Em seguida, Walker, em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, defende um poder legislativo superior aos demais, o Executivo com a finalidade de aplicar as leis. E o Federativo, mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do Executivo, cabendo a ele cuidar das questões internacionais de governança. Posteriormente, Montesquiel criou a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, sendo o poder legislativo aqueles que fazem as leis para sempre ou para determinada época, bem como aperfeiçoam ou revogam as existentes. Já o Executivo, o que se ocupa? O príncipe ou magistrado da paz e da guerra, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo invasões. E, por último, o Judiciário, que dá ao príncipe ou magistrado a competência de punir os crimes ou julgar os legítimos da ordem civil. Nesta tese, Montesquiel pensou em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar o abuso dele. As atribuições de cada esfera de poder. Vamos falar inicialmente do poder executivo. Cabe ao Executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país. Além de governar o povo, executa as leis, propor planos de ação e administra os interesses públicos. Este poder é exercido no âmbito federal, pelo Presidente da República, justamente com os ministros que por ele são indicados, os secretários, os conselheiros de políticas públicas e os órgãos da administração pública. É a ele que competem os atos de chefia de Estado, quando exercem a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assumem as relações políticas e econômicas. Além disso, o Presidente dialoga diretamente com o Legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se concreta no governo e seus secretários estaduais e na esfera municipal, no perfeito e seus secretários municipais, no caso, prefeito. Poder legislativo. Ao legislativo, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis e fiscalizar o Executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce funções de controle político-administrativo e o financeiro orçamento. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo, inclusive, questionar atos do Poder Executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas. Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Poder judiciário. O judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo, aplicando a lei a um caso concreto, que ele é apresentado como resultado de um conflito de interesses. O judiciário é representado pelos ministros, desembargadores e promotores de justiça, além dos juízes, é claro. Vamos fazer um resumo de tudo que foi falado. Legislativo. Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Executivo. Presidente, governadores e prefeitos. Esse é o executivo. Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Tribunais estaduais e juízes. Vamos além. Conhecer um pouco mais. Aqui nós temos um mapa de localização e vai fazer uma cadeia de complementação e explicação de cada um deles. Vamos começar pelo Congresso. Congresso. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. Senado. Responsabilidade. Criar as leis. Judiciário. O Congresso. No Congresso para o Judiciário, nós temos a diferença que analisa as indicações de juízes, como a Suprema Corte. Já do Judiciário para o Congresso, pode declarar leis inconstitucionais. O Judiciário é o Poder Judiciário. Primeiro, Suprema Corte. Segundo, Tribunais Regionais. Terceiro, Juiz Atos. Responsabilidade, interpretar as leis. Vamos do Judiciário para o Presidente. Pode declarar atos presidenciais inconstitucionais. Presidente, Poder Executivo. Primeiro, Presidente. Segundo, Ministérios e Secretarias. Terceiro, Agentes Governamentais. Responsabilidade, aplicar as leis. Ele pode indicar juízes para a Suprema Corte e concede indultos. Já do Congresso para a parte do Presidente, o Congresso pode votar impeachment, pode derrubar vetos após votação com maioria. E do Presidente para o Congresso, ele pode vetar as leis. Portanto, há uma cadeia, digamos assim, alimentar, que um tem comandos de acordo para o outro. Começando pelo Congresso, que cria as leis, vem para o Judiciário, que interpreta as leis, chega no Presidente, que aplica as leis. Porém, um há um comando sobre o outro, certo? Por isso, é importante prisar essas informações. Estado de Governo. União, Estados, Município. Esfera de Governo. Temos o Legislativo, Judiciário e Executivo. De acordo com a União, falando melhor do Brasil, o Legislativo fala do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Deputados Federais, mais Senado Federal, que são os senadores. Falando ainda da União, que é o Brasil, Judiciário, Tribunal Regional Federal e Executivo, Presidente da República. Esfera do Governo. Falando dos Estados, Legislativo, Assembleia Legislativa, Deputados Estaduais, Judiciário, Estados, Tribunal de Justiça, Executivo, Estado, Governador. Falando agora dos Municípios. Esfera do Governo. Esfera do Governo. Legislativo, Câmara Municipal, que são os vereadores. Judiciário, nos Municípios, não existe. E Executivo, nos Municípios, são os prefeitos. O Executivo dos Municípios são os prefeitos. Desafio. Qual é o poder que comanda seu município? Legislativo, Executivo ou Judiciário? Desafio foi lançado. Aguardo a resposta de todos. Desde já agradeço pela atenção. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.